Eu sou Carlos Nunes, esse é o canal Não é Heresia. Lembra, começando o vídeo, deixa sua curtida, inscreva-se e vamos para o vídeo. Valeu! Olá pessoas, mais um vídeo aqui para o canal e um vídeo repleto de novidades. Se liga aí. Primeira delas é de 8 a 13 de março, repito, 8 a 13 de março, aqui nesse canal nós teremos um evento voltado para o Dia da Mulher. Então será a Semana de Igualdade e Empoderamento, tá? Então nós teremos uma programação repleta de lives de 8 a 12 à noite e de 9 a 13 à tarde. Daqui a pouquinho, daqui a alguns dias, eu posto aqui no canal ou eu faço um vídeo, eu posto na comunidade, nas minhas redes sociais também, então siga lá, segue no Insta, acompanha no Facebook. Vou postar a programação completa, beleza? Mas nós teremos mesas tanto voltadas para temas feminismo, conjuntura política do país, luta antifascista, participação política da mulher, masculinidade tóxica e violência contra a mulher, tanto para temas como também para homenagear mulheres que são importantes na nossa história. Então homenagearemos Lélia Gonzalez, Conceição Evaristo, Djamila Ribeiro e Benedita da Silva. Então nós temos aí uma programação repleta, né? Uma galerinha muito boa de vários cantores do país para discutir temas que são urgentes e importantíssimos no nosso atual momento de Brasil, beleza? Então se você gostou desse evento, se você gostou dessas mesas, compartilha com outras pessoas que também possam gostar, tá bom? A próxima novidade desse vídeo é que, deixa eu mostrar para vocês, fazendo parte desse evento, nós recebemos a doação da Ágora Livraria para sortear um livro, esse sorteio vai acontecer na nossa última mesa, no dia 13. Então, e aí, eu deixo aqui registrado também, no link, na descrição do vídeo, o link do sorteio, então confere aqui na descrição, sigam a Ágora Livraria, eles têm um acervo muito bacana, muito legal, de livros para a gente estudar e eles mandam para todo o Brasil. Então, vai lá, se não conhece a Ágora Livraria, vai lá, comece a seguir essa galerinha no Insta, porque eles encaminham para todo o Brasil. E, por fim, a última novidade do vídeo de hoje é que, agora, esse canal tem uma logo oficial, que eu estou particularmente apaixonado. Essa logo foi produzida pelo Ateliê 15, caso você também não conheça o trabalho do Ateliê 15, vou deixar aqui o link do Insta do Ateliê na descrição do vídeo, para você lá dar um confere. Enfim, muito obrigado, Aurélio, por essa arte, ficou maravilhosa, eu estou apaixonado. Então, como vocês podem ver, nós temos aí, tanto a cruz para dialogar com a questão religiosa que nós abordamos aqui, o F da filosofia, para simbolizar também outro conjunto de temas que nós abordamos aqui nesse canal. Enfim, o canal não é heresia, com sua logo própria, e eu estou muito feliz com esse próximo passo que nós estamos dando aqui. Então, galerinha, se você chegou até aqui nesse vídeo, muito obrigado. Lembra da sua inscrição para acompanhar o evento também, ativa o sininho aí para chegar as notificações das lives. Daqui a alguns dias tem programação completa nas minhas redes sociais e aqui na comunidade do YouTube. E compartilha esse vídeo com outras pessoas que também gostem dos temas que a gente está discutindo nesse evento. Então, a primeira semana de Igualdade e Empoderamento, que acontecerá de 8 a 13 de março, não seria possível sem o apoio do SEBIR SEGIP, Centro de Estudos Bíblicos de SEGIP, e o SEBIR Nacional, o Centro de Estudos Bíblicos Nacional. Essa galera está apoiando muito a gente, muito obrigado. E também agradeço à Ágora Livraria por esse apoio no sorteio, e agradeço de novo, para fechar o vídeo, ao Ateliê 15, por essa arte maravilhosa. Então, gente, compartilha esse vídeo, se inscreve, manda para geral, compartilha nas suas redes sociais, porque esse evento vai ser maravilhoso. Valeu demais, até o próximo vídeo.